Bom dia galerinha, beleza? E hoje a gente tá de vinheta nova, hein? Solta o play, macaco! E aí galera, o vídeo de hoje é sobre corredor, mas para eu fazer esse vídeo eu preciso de um corredor. E olha como está a rua. Não tenho mesa no corredor. Ó o mano da bizinha ali, tá com sangue no olho, sangue no olho. Então, muita gente pergunta sobre a ninjinha no corredor, se ela vai bem, como é que é, porque ela esterça pouco o guidão. Ela vai super bem no corredor, galera, super bem. A única coisa que é um pouco estranha são os retrovisores lá na frente. Por quê? Porque você tem que adiantar o movimento de cruzar os carros assim, ó, para desviar o retrovisor do espelhinho deles. Porque o normal é que o espelhinho venha aqui em cima. Nessa moto o espelhinho é lá na frente. Então você tem que antecipar esse movimento. Né? Então aqui, ó. Tô com o retrovisor aqui, se eu fosse desviar, eu não desviaria aqui. Eu ia desviar mais atrás, perto da minha mão, mas aqui eu teria que desviar aqui e voltar. Eu tenho que desviar antes do retrovisor. Eu tenho que me antecipar. Isso é um pouco ruim de acostumar. Agora, quando o corredor tá bem apertadinho, você tem que virar os espelhinhos. Virando os espelhinhos, meu, essa moto aqui vira uma bis. É sério. Quer ver? Viu? Não tem conversa. A moto fica muito estreitinha, cara. Muito estreitinha demais. Ela fica muito fina. Ela fica muito fina. Ela passa em qualquer cantinho. Agora, uma dica. Esses espelhinhos dobrados é muito perigoso. Porque você não consegue ver quem tá vindo de trás. Você tá vindo uma outra moto mais rápido. Às vezes você vai mudar de faixa ali no corredor. Isso também atrapalha um pouco. Porque você não consegue ver nada. Então, assim. Se for usar os espelhinhos recuados, use o menor tempo possível. Passa pelo corredor e volta. Porque realmente é bem perigoso. Tá? Mas é isso aí. Esse é um videozinho rápido falando sobre corredor com a ninguém. Valeu, galera. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço pra vocês. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho